Aprender inglês. Aprender inglês. Learn English. Learn English. Aula 58. Infraestruturas de transporte. Aula 58. Infraestruturas de transporte. Classe 58. Transporte. Infraestruturas. Classe 58. Transporte. Infraestruturas. Sinalização. Sinalização. Road markings. Road markings. Estrada. Estrada. Road. Road. Autostrada. Autostrada. Hightway. Hightway. Faixa. Faixa. Lane. Lane. Avenida. 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 Rua. 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 Street. Street. Caminho. 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 Way. 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 Cruzamento. 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 Crossing. Interstation. Crossing. Interstation. traffic. traffic. via duto. via duto. viaducte. viaducte. ponte. ponte. brides. brides. semáforo. semáforo. traffic light. traffic light. traffic light. Portagem, portagem, actuei, tula, actuei, tula, passadeira, passadeia, crosswalk, crosswalk, passeio, passeio, sidewalk, sidewalk, transporte, transporte, transportation, transportation, proibido, proibido, proibited, proibited, rotunda, rotunda, roundabout, roundabout, desvio, desvio, detture, detture, perigo, perigo, danger, danger, estação de serviço, estação de serviço, gas station, gas station, esquina, esquina, conar, conar, valeta, valeta, guter, guter, esgoto, esgoto, tren, tren, carril, carril, rail, rail, caminho de ferro, caminho de ferro, hallway, railway, pista de aviões, pista de aviões, airstrip, airstrip, fim.